A continuação, né? Vamos botar os arroz aqui dentro. Pronto, gente, já coloquei, né? Começar de cima. Açúcar, café, macarrãozinho, aquela vasilha, pode precisar pra alguma coisa, sempre tem que ter. Gente, também, ó, sempre tem que ter, ó, às vezes uma banha de galinha, bota aqui dentro, né? Isso é pra garganta. E, gente, olha a situação. Essa faca aqui já era pra não ter doado, ó. Né? A pessoa pega e amola, faz qualquer coisa. Porque ela tá quebrada o cabo, ó. Meu esposo colocou isso aqui. Ficou boa. Então, eu deixei aqui. Eu disse, um dia eu vou doar. Mas só posso doar quando chegar outra faca nova. E tá aqui, ó. Chegou ontem, antes de ontem. Né? Foi domingo. Hoje é segunda? Então, foi ontem. Ó, faca nova. Já tá aqui, né? E a faca que eu tava usando era essa aqui, ó. Ó. O cabo também quebrou, ó. Aí tá doendo a minha mão e inchou, gente. Tive que tirar a lença às freças. Tá inchado. Porque encostou. E aí, já vou poder doar essa faca e ficar com essa, ó. Né? De reserva. E essa aqui eu ainda vou usar uns dias. Tudo ok. Aí, o arroz aqui, a Joquebé deixou um restinho. Eu coloquei o arroz branco. Gente, eu gosto de arroz branco de baixo padrão. Não gosto de tipo um branco. Sendo branco, não gosto. Eu como, gente. Eu como, mas não gosto. Na minha cozinha não entra. Só a Joquebé, que às vezes ela gosta de usar. Esse aqui, eu troquei o arroz, né? Como eu disse pra vocês. Peguei três quilos. Ó, foi desse arroz. Eu usava emoções. Eu uso emoções. Eu amo emoções. Né? Parborizado. Mas eu resolvi usar isso aqui pra ver se era bom. E eu gostei, gente. Amei. Bem soltinho. Uma delícia. E mais barata. Economizei R$2,50. Né? Aqui o feijão preto. Feijão de corda. Gente, feijão de corda é o mais querido aqui no Ceará. E o feijão mulatinho. Minha esposa não gosta. Mas eu vou deixar aqui porque um dia eu quero comer. Eu gosto. Eu amo. E aqui são panelinhas. Gente, isso aqui era que eu fazia a sopinha da Joquebédi, ó. Essa aqui era a sopinha do Aziel, que eu fazia. Ainda estão aqui. Gente, ela tem 22 anos. A sopinha era com seis meses de nascida. Né? As panelinhas velhas. Essa daqui eu gosto de passar macarrão às vezes. Uma cuscuzeira nova, que eu precisei doar. A minha, então eu fiquei com ela. Esse aqui é o caldeirãozinho que eu faço o sopão. E algumas panelinhas aqui. Isso aqui é cuscuzeira, gente. Não uso. Que é um caldeirãozinho pequeno. Então, ficou dessa forma, né? A sujeira. Olha a sujeira que eu faço. Eu não uso alho, mas a Joquebédi gosta de alho, né? Então, isso aqui é pra ela. Pronto, ficou assim, né? Agora eu vou organizar o quê? Gente, aqui, aqui. Coisa que eu nunca usei, sabe? Tem algumas coisas aqui. Isso aqui, organizagem, tá tudo bagunçado. Meu Deus. Amo isso aqui. Amo usar, né? Quando eu preparo o banqueiro da minha família, eu faço. Preparo mesmo. A Joquebédi achar ruim, porque ela que lava a louça. E, gente, ficou assim, dessa forma. Agora vamos para o fogão. Olha como tá sujo. Aí, gente, eu vou terminar o vídeo, que aí ficou comprido também. É muito bom organizar, né? É organizar ser muito bom. Tá tudo nos seus cantinhos. Quando você vai fazer comida, você cria até gosto. Desejo, né? Pois, um bom dia.